Gente, eu vou fazer um esmote pra mim de maçã com essa aveia aqui, ó, iogurte com aveia, quer dizer, iogurte de aveia, né? Eu peguei aqui no YouTube, tá com cheiro forte, viu gente, de iogurte mesmo, olha, não parece leite fermentado? Diz que é fermentação natural, então assim, eu vou bater, as maçãs estão aqui cortadas. Acho que eu vou cortar mais, né? Melhor. E eu vou colocar esse leite fermentado aqui, vamos ver se é bom. Gente, eu coloquei aqui, essa é com água, aveia e água, tá vendo? Olha isso. E tem um cheiro, viu pessoal? Tem um cheiro de iogurte. Deixa eu ver. Ó, que bonito. Nossa. Primeira vez que eu tô fazendo. Eu vou fazer, vou pôr, é, peraí. Eu acho que eu não vou colocar açúcar, eu vou bater assim, que eu vi elas fazendo dessa forma, né? Sem açúcar. E aí eu vou dizer como que ficou, né? Vamos aos pouquinhos. Vou bater primeiro. Gente, tô curiosa. Ai, vamos ver. Ai, vamos ver. O gosto é muito forte. Realmente, ele tá muito fermentado. Você sente que é um fermento, você não sente que é estragado. Não é um azedo. Isso mesmo, eu falo azeite. Não é um azedo. Realmente, é um fermento que é muito bom. Gostei. Ó. Gostei. Gostei. Forte. Nossa. Ó. Muito, muito, muito bom. Dispenso açúcar. Dispensa. Mas, claro, vai ter aqui na minha casa, se as pessoas for provar, elas vão querer pôr açúcar. Porque ele é um gosto de iogurte, mas é um gosto forte. E o iogurte... Aquele iogurte... Ah, meu Deus, como é que é o nome? É... É natural o que chama? Acho que é, né? Aquele sem açúcar. Então, é daquele gosto mais forte ainda. Será que é porque é líquido? E aquele lá é mais... É... Cremoso, né? Acho que tem mais leite, né? Então... Mas eu gostei. Muito bom. Parabéns. Gostei mesmo. E eu imagino com uma fruta mais doce, né? Uma manga, por exemplo. Uma banana também deve ficar bom. E é isso. Eu gostei de fazer. Eu gostei de provar. Esse... 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 Tá no vidro da azeitona. Não sei. Eu já higienizei, né? Direitinho. E ficou bastante, né? Foi três copos de água filtrada pra um copo de aveia. E aí você vai abrindo conforme o tempo, né? Aí uns três dias, mais ou menos, você vai abrindo pra sair as bolhas, né? De ar. Quando você abre, ele faz assim. Aí você fecha de novo. Veda de novo. Gostei. Gostei muito. Gostei mesmo. Eu vou colocar com açúcar. Vamos ver se fica melhor. Mas eu acho que nem precisa. Né? Eu que sou uma pessoa bem tolerante. A essas coisas. Eu tolero bem. Então foi esse o vídeo, tá gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu sou meio curiosa pra essas coisas. Claro que não é tudo que eu faço. E não é tudo que eu como. Passo pra dentro. Nem pode, né gente? Mas uma coisa que é aveia e água. Então você imagina que ali não vai ter muitos riscos aí, né? Então eu gostei. Gostei. Achei interessante. Tchau gente. Até o próximo vídeo.